Estou muito animado, eu que venho, ano passado eu corri, vim da maratona, né? Meu primeiro ano de Enduro. E animado com a organização desse ano aí, do Mineiro, bem organizado. Vou fazer todas as etapas e aventurar nessa nova aventura aí do Enduro, que eu gosto muito também, que eu vim do off-road. Eu vim semana passada para fazer o reconhecimento mesmo do percurso. E o percurso ficou muito legal, ficou bem variado. Primeiro especial muito técnica, né? Que vai demandar um pouco mais de habilidade, quem tem mais habilidade parte mais técnicas. E as outras especiais mais roladas também. Tem especial também bem física, vai ser legal. Então é uma junção um pouquinho de técnica com esforço físico, vai ser bem legal. Eu queria estar mais preparado, mas estou empolgado e vim curtir o rolê. O mais bacana é curtir em cima da bike mesmo, curtir o rolê, a turma, curtir o flow aí com a galera. Isso é que é muito bacana no Enduro aí.